Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, dando continuidade ao jogo de tapete degradê. Já fiz aqui as minhas duas flores, que agora vamos fazer o tapete de cima da tampa do vaso, né? Então, eu já fiz aqui as duas flores, já emendei o square, fiz essas com fio verde, né? E fiz essa carreira em fio cru. Aí, emendei. Eu estou usando o fio número 6, o cru, o azul marinho também número 6. Eu vou usar, continuar usando a agulha número 3 e a tesourinha, né? Para arremates. Vamos iniciar. Vou fazer aqui no cantinho, vou pegar meu fio, que agora eu vou fazer na cor cru também, né? Vou iniciar fazendo um nozinho. Vou puxar meu fio, e vamos fazer três correntinhas. Fiz um ponto alto, né? Com três correntinhas. No mesmo espacinho, faço um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo espacinho, dois pontos altos. Então, eu fiz um lequezinho com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, venho aqui nesse espacinho. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, onde que a gente tem esses três pontos altos, eu pulo o primeiro ponto alto, no segundo. Vou fazer um lequezinho com dois pontos altos. Duas correntinhas. No mesmo ponto alto, dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. Venho aqui nesse espacinho e faço um ponto alto. E uma correntinha. Tá ficando assim, pessoal. Agora, aqui, novamente, pulo o primeiro ponto alto, no segundo. Faço dois pontos altos. Duas correntinhas. No mesmo ponto alto, dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. Venho aqui no espacinho. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Novamente, aqui, onde que a gente tem o lequezinho, faço dois pontos altos. Duas correntinhas. No mesmo espacinho, dois pontos altos. Agora, aqui, pessoal, nós vamos fazer a parte reta. Então, eu faço uma correntinha de espaço. Venho aqui nesse espacinho e faço dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. Venho no próximo espacinho. Dois pontos altos. Uma correntinha. No próximo espacinho. Dois pontos altos. Uma correntinha. Aqui, no que a gente emendou... Fez o leque, que a gente emendou aqui, né? Faço também dois pontos altos. Dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. No próximo espacinho, dois pontos altos. Dois pontos altos. Uma correntinha. No próximo espacinho. Dois pontos altos. Uma correntinha. No próximo. Dois pontos altos. E uma correntinha novamente. dois pontos altos, uma correntinha, aqui, pessoal, onde a gente tem o lequezinho, nós vamos fazer novamente o leque. A gente vai fazer com dois pontos altos, duas correntinhas, no mesmo espacinho, dois pontos altos. Aqui, no próximo ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto, um ponto alto para cada ponto alto. Então, aqui nós temos três pontos altos, vamos fazer três pontos altos. No próximo espacinho, um ponto alto. Aonde a gente tem três pontos altos, vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto. Um, dois, três. No espacinho, um ponto alto. Aqui nos três pontos altos, novamente, que é o encaixe ali, onde a gente vai fazer o da tampa, né? No próximo espacinho, um ponto alto. Aqui, em cima dos três pontos altos, três pontos altos. Um, dois, três. Dentro do espacinho, vamos fazer novamente dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E aqui, pessoal, então, tá ficando assim, né? Agora, a gente vai fazer igual a gente fez nesse outro lado, né? Que é uma correntinha de espaço, e nos espacinhos, dois pontos altos. Até a gente chegar aqui, pra gente fechar essa carreira. Dois pontos altos, uma correntinha. No próximo espacinho. Fiz dois pontos altos, uma correntinha. Aqui, onde a gente emendou o squarezinho também, dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, novamente, no próximo espacinho, dois pontos altos. Um, dois pontos altos, uma correntinha. Próximo espacinho, dois pontos altos, uma correntinha. Um, dois pontos altos e uma correntinha. Aqui, pessoal, agora a gente vai contar aqui, uma, duas, três correntinhas. E vamos fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu venho no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Dentro do lequezinho aqui, faço dois pontos baixíssimos. Agora, eu conto uma, duas, três correntinhas. Então, eu pulei esse primeiro ponto alto, né? Agora, eu faço dentro do espacinho, dois pontos altos, que a gente vai começar a aumentar, né? Então, ficamos com três pontos altos. Duas correntinhas dentro do espacinho. Dois pontos altos dentro do espacinho. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Então, nós tínhamos dois, na carreira anterior, ficamos com três, né? Uma correntinha. Vem aqui onde a gente fez esse ponto alto, e pego ele por baixo, pra nós fazer um ponto alto em relevo. Fica assim. Uma correntinha. Pulo esse próximo ponto alto, no próximo... Faço um ponto alto, dentro do espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas. Novamente, dentro do espacinho, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha. Pego aqui nesse ponto alto, vamos pegar por baixo, fazer um ponto alto em relevo. Uma correntinha de espaço, pulo esse próximo ponto alto, no próximo... Faço um ponto alto. Faço um ponto alto, dentro do espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas, e dois pontos altos. No próximo ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. Pego aqui nesse próximo ponto alto, por baixo, e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Aqui no... Pulo esse próximo ponto alto, no próximo... Faço uma correntinha dentro do espacinho. Dois pontos altos, dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, nós ficamos com quatro lequezinhos, né? E esses pontos altos em relevo. Que é os aumentos, né? Que ele vai aumentando ali, ó. Agora aqui, na parte reta, eu faço uma correntinha. Venho aqui nesse próximo espacinho, faço dois pontos altos. Uma correntinha. Então, é dois pontos altos e uma correntinha, até chegar lá no... Aqui pra gente fazer o lequezinho. Aliás, aqui pra gente fazer o lequezinho, né? Então, eu vou fazer aqui, pessoal. Fiz aqui, né? Por toda essa parte reta, os dois pontos altos e a correntinha. Agora, venho aqui nesse cantinho, vou fazer o lequezinho novamente. Com dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Agora aqui, quando a gente fez os pontos altos, vamos fazer novamente. Um ponto alto pra cada ponto alto. Vamos fazer o lequezinho. E dois pontos altos. E dois pontos altos. E dois pontos altos. Obrigado. Fiz aqui, né, pessoal, os pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto. Agora, venho aqui nesse cantinho e faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho aqui, ando que a gente tem esse passinho e faço dois pontos altos. Uma correntinha e vamos fazer assim até nós chegarmos lá para a gente fechar essa carreira. Igual a gente fez no outro lado, né? Até nós chegarmos aqui para fechar aqui essa carreira. Aqui, pessoal, agora vamos contar aqui, um, dois, três correntinhas e vamos fechar com ponto baixíssimo. Para a gente iniciar a próxima carreira, né? Agora, aqui, eu venho aqui nesse próximo ponto alto, faço um ponto baixo. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Então, nós ficamos com, pulamos o primeiro ponto alto, ficamos com um ponto alto, né? No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Dentro do espacinho, faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Novamente, dentro do espacinho, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, nós ficamos com quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Pulei o primeiro e o último ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha de espaço. Pego esse ponto alto por baixo. Puxo e faço um ponto alto, uma correntinha. Novamente, pulo esse primeiro ponto alto no próximo. Faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas. Dentro do espacinho, novamente, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Pego aqui nesse ponto alto por baixo. Faço um ponto alto em relevo. Uma correntinha. Pulo esse próximo ponto alto. No próximo. Faço dois pontos, uma sequência com dois pontos altos, né? Dentro do espacinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dentro do espacinho, novamente. Faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Pego esse ponto alto por baixo. Vamos fazer um ponto alto em relevo. Uma correntinha. Pulo esse próximo ponto alto. No próximo, um ponto alto. Um ponto alto. Dois. Dentro do espacinho. Dois pontos altos. Dois pontos altos. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, pulamos o primeiro e o último ponto alto, né? Faço uma correntinha. E vamos fazer a parte reta. Que é essa... Até nós chegarmos aqui e fazer o lequezinho, né? Então, aqui a gente faz duas... Eu fiz uma correntinha de espaço. Dentro do espacinho. Dois pontos altos. E uma correntinha. Vamos fazer até aqui. Daí, aqui, vamos fazer o lequezinho. Fiz aqui, né, pessoal? Os dois pontos altos e a correntinha. Agora, aqui, vamos fazer o lequezinho. Com dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Agora, aqui, vamos fazer os pontos altos, né? Que é a terceira carreira dos pontos altos que a gente tá fazendo, né? Um ponto alto para cada ponto alto. E aí, vamos fazer os pontos altos. Aqui, pessoal, eu não contei os pontos altos. Eu vou contar. Então, nós fizemos o lequezinho, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... Um, dois, três, doze, 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 doze 21, 22, e 23. Agora, dentro do espacinho aqui no cantinho, vamos fazer novamente dois pontos altos. Duas correntinhas, novamente dois pontos altos. Que é pra gente fazer o cantinho aqui do nosso... Agora, eu faço aqui, novamente, os dois pontos altos e uma correntinha, até nós chegarmos aqui nesse cantinho pra fechar essa carreira. Então, eu faço uma correntinha, venho no espacinho, faço dois pontos altos. Vou fazer aqui, pessoal. Aqui, pessoal, então, fiz aqui essa parte reta aqui com os dois pontos altos e uma correntinha. Agora, vamos contar aqui, uma, duas, três, e vamos fechar com ponto baixíssimo. Tá ficando assim o nosso tapete. Aqui, pessoal, agora nós fizemos... Aqui com esses dois pontos altos e uma correntinha, fizemos uma, duas, três carreiras. Agora, eu vou cortar aqui meu fio, que eu vou fazer em azul. Vou fazer três carreiras no azul marinho. Eu corto meu fio. Aí, aqui a gente puxa o fiozinho aqui pra gente... Depois a gente arremata esse fio ali. E agora aqui, eu pulo o primeiro ponto alto no segundo, vou emendar meu fio. E vou fazer três carreiras na cor azul marinho. Vou dar um nozinho aqui. Puxo o meu fio, que a gente fez nesse ponto alto, né? Pulei esse primeiro ponto alto. Vamos fazer três correntinhas. Agora, aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Que é a mesma repetição, pessoal. Até nós terminarmos as duas correntinhas. Dentro do espacinho, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto. Então, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Duas correntinhas de espaço e cinco pontos altos. Pulando o primeiro e o último ponto alto. Faço uma correntinha de espaço. Venho aqui nesse ponto alto, pego por baixo, em relevo, e faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo o próximo ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Dois. Três. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Então, ficamos com cinco pontos altos, né? Duas correntinhas. Novamente, dois pontos altos. Aqui, vamos fazer, fiz dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha de espaço. Venho no ponto alto e pego um ponto alto em relevo por baixo. Uma correntinha. Pulo esse próximo ponto alto. No próximo, faço uma sequência com três pontos altos. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas. Dentro do espacinho, novamente, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Dois. Três. Então, aqui, pessoal, vocês estão entendendo, né? Fiz três pontos altos e dois dentro do espacinho. Duas correntinhas de espaço. Dois dentro do espacinho. E três pontos altos, um para cada ponto alto. Pulando o primeiro e o último ponto alto. Uma correntinha. Pego esse ponto alto por baixo, em relevo. Faço uma correntinha de espaço. Pulo esse próximo ponto alto no próximo. Faço um ponto alto, dois, três. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas, novamente, dentro do espacinho. Dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Venho aqui nesse... Vamos fazer a parte reta, né? Então, fiz uma correntinha de espaço, um ponto alto. Faço dois pontos altos e uma correntinha. E assim, nós vamos fazer até ela chegar no lugar, ó. Aqui, pra gente fazer o lequezinho, né? Fazer os pontos altos. Aqui, pessoal. Fiz aqui, né? Os dois pontos altos e a correntinha. Vem aqui nesse cantinho. Vamos fazer o lequezinho, com dois pontos altos. Duas correntinhas. No mesmo espacinho. Dois pontos altos. E agora, vamos fazer aqui... Os pontos altos, né? Então, venho nesse próximo ponto alto. Faço um ponto alto para cada ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, Dez, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, Vinte e seis, vinte e sete. Agora, dentro do espacinho, faço dois pontos altos. Então, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Duas correntinhas, dentro do próprio espacinho, do mesmo espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, e vamos fazer... Dois pontos altos e uma correntinha, até nós chegarmos aqui para fechar essa carreira. Aqui, fiz um... Fiz aqui, né? Os dois pontos altos. Agora, vamos contar uma, duas, três correntinhas. Uma, duas, três. Fazer um ponto baixíssimo. Agora, aqui, vou caminhar no próximo ponto alto, ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, ponto baixíssimo, para mim fazer a próxima carreira em azul. Eu vou fazer aqui, pessoal, pulando o primeiro ponto alto e o último ponto alto. Vou fazer três carreiras na cor azul. Vou fazer aqui, para não ficar muito longo o vídeo, e daí a gente já vem para mim emendar, para continuar fazendo na cor cru. Eu acho que vocês já entenderam, né? Para não ficar muito repetitivo o vídeo. Que é só uma repetição, né? Esse modelo. É bem fácil fazer. Fiz aqui, pessoal, as três carreiras da cor azul, né? Agora, eu vou fechar aqui. Vou apontar uma, duas, três. Vou fechar com um ponto baixíssimo, para a gente emendar o fio na outra cor. Fiz um ponto baixíssimo, puxei meu fio. Tá ficando assim, nosso tapete. Agora, eu corto meu fio. Vou puxar aqui, para mim, esconder esse fio ali, depois, quando eu concluir o tapete. Agora, aqui, pessoal, vamos pular o primeiro ponto alto, no segundo, vamos emendar o fio. Puxar meu fio aqui, fazer um nozinho. Agora, eu dou uma laçadinha na agulha e vamos fazer três correntinhas. São ponto alto, né? Aí, agora, a gente vai continuar fazendo na cor cru, né? Eu vou fazer, eu vou fazer cinco carreiras, como a gente tá fazendo aqui, né? Na cor cru. Aí, eu vou medir ali no meu vaso sanitário. Aí, eu falo pra vocês aqui, se a gente vai fazer cinco ou seis carreiras. Então, eu fiz um ponto alto, né? O próximo ponto alto, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis. Dentro do espacinho, eu faço dois pontos altos. Então, eu fico com sete, oito, duas correntinhas. Dentro do espacinho, dois pontos altos. E aqui, a gente faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis pontos altos e dois no espacinho. Então, ficamos com oito pontos altos. Então, eu fiz dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Pulando o primeiro e o último ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, pego esse ponto alto por baixo, faço um ponto alto em relevo. Uma correntinha, pula esse primeiro ponto alto no próximo ponto alto. Faço um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu puxar meu fio aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Seis, sete, oito, né? Duas correntinhas. Venho novamente no espacinho e faço dois pontos altos. Próximo ponto alto no ponto alto, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma correntinha de espaço. Venho aqui nesse ponto alto, pego por baixo, fazendo um ponto alto em relevo. Uma correntinha. Pulo esse próximo ponto alto. No próximo ponto alto, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dentro do espacinho, faço dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Duas correntinhas, novamente dentro do espacinho, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma correntinha de espaço, pego esse ponto alto por baixo, faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dentro do espacinho. Dois pontos altos, sete, oito, duas correntinhas. Venho novamente no espacinho, faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, ponto alto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Uma correntinha. Venho aqui, agora, vou fazer a parte reta, né? Que é os dois pontos altos. É, dois pontos altos e uma correntinha de espaço. Uma correntinha e dois pontos altos. Vou fazer aqui até no final da carreira. Aí, aqui, a gente faz o leque e os pontos altos, né? Então, pessoal, nós vamos fazer com os aumentos aqui na parte redonda aqui do nosso tapete. Nós vamos fazer cinco carreiras nessa cor cru. Eu vou fazer aqui, que é só repetição, né? Eu acho que vocês já entenderam. Aí, eu volto pra gente fazer o... Que a gente faz um bico de acabamento, né? Aqui, pessoal, eu fiz na cor cru quatro carreiras. Que eu acho que é suficiente ali pra minha... Pro meu vaso sanitário. Daí, vocês medem ali, né? De vocês, se é quatro ou cinco, né? Então, eu fiz aqui quatro carreiras de... No fio cru, aí, eu vou contar aqui uma, duas, três correntinhas e vou fechar essa carreira pra trocar o fio pra fazer o... Na cor azul marinho. Então, eu puxo meu fio aqui. E agora, eu vou trocar a cor do fio. Aí, eu venho aqui nesse primeiro ponto alto que a gente fez e vou emendar meu fio. Vou puxar uma laçada do meu fio. Eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas... Opa, tá escapando aqui, minha agulha. Três. Aí, eu vou pular aqui. Um, dois, três. Dou a laçada na agulha e no quarto ponto alto eu vou fazer... Três pontos altos. Dois. Que é pra gente fazer o bico de acabamento, né? Três. Vamos fazer... Fiz três pontos altos, agora faço três correntinhas. Venho aqui nesse último ponto alto e pego e faço um ponto alto. Então, ficamos com dois pontos altos. No mesmo ponto alto, faço um ponto alto. Ficamos com três pontos altos atravessados, né? Dou a laçada na agulha, venho no mesmo ponto alto e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço uma correntinha de espaço. Fiz uma correntinha de espaço, conto um, dois, três pontos altos e faço um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Venho aqui nesse espacinho onde a gente fez o leque e faço novamente. Três pontos altos. Dois. Três. Três correntinhas. Venho aqui dentro desse último ponto alto e faço um ponto alto. Ficamos com dois pontos altos. Novamente, um ponto alto. Três pontos altos. No mesmo espacinho, faço três pontos altos. Dois. Três. Faço uma correntinha de espaço. Vamos pular um, dois, três. No quarto ponto alto, faço um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Novamente, vocês vão contar um, dois, três. No quarto ponto alto, vamos fazer novamente três pontos altos. Um, dois, dois, três. No mesmo ponto alto, né? Três correntinhas. Pego nesse último ponto alto e vou fazer mais dois pontos altos. Fiz um, dois, três. Venho no mesmo ponto alto e faço três pontos altos. Um, dois, três. Ele fica assim. Aí, eu faço uma correntinha de espaço. Venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Então, ele tá ficando assim, pessoal. Vamos contar uma, duas, três. No quarto ponto alto, novamente, três pontos altos. Um, dois, três. Três correntinhas. Venho aqui nesse último ponto alto e faço dois pontos altos. No mesmo ponto alto, novamente, três pontos altos. Uma correntinha de espaço. Vamos contar um, dois, três. No quarto ponto alto, faço um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Venho aqui nesse espacinho e vou fazer novamente. Um ponto alto, um ponto alto, dois, três. Três correntinhas. Pego esse ponto alto atravessado e faço. Fiz um, né? Dois, três. No mesmo ponto alto, mesmo espacinho, né? Três pontos altos. Então, ele vai ficando assim, pessoal. Aí, eu vou intercalando esse bico aí até chegar aqui no final da carreira, né? Igual a gente fez no tapete da frente da pia. Fiz aqui, né, pessoal? Na parte redonda. Ficou assim. Agora, aqui na parte reta, eu faço assim. Fiz uma correntinha de espaço, né? E agora, aqui, eu venho nesse espacinho, faço um ponto baixo, uma correntinha. No próximo espacinho, eu faço três pontos altos, três correntinhas, e faço igual a gente tá fazendo lá. No último ponto alto, faço três pontos altos. Um, dois, e três. Fiz três pontos altos atravessados, né? E três pontos altos. Uma correntinha, então, ele tá ficando assim. Aqui, eu vou pular esse ponto alto, vou fazer no próximo ponto alto, um ponto baixo. Uma correntinha de espaço, venho aqui nesse próximo ponto alto e faço, e eu vou intercalando aqui, né? Aí, eu vou ver quantos pontos altos vai dar do bico aqui nesse lado, pra mim fazer no outro lado. Três correntinhas. Três pontos altos. Três pontos altos. Tá ficando assim. Agora, eu venho aqui na C. Pulo esse próximo ponto quadradinho, no próximo quadradinho, faço um ponto baixo. Uma correntinha. No próximo quadradinho, faço novamente. Um, dois, três, três, três correntinhas. E três pontos altos. No mesmo espacinho. Faço três pontos altos. Faço, uma correntinha de espaço. Pulo esse próximo quadradinho, no próximo. Faço um ponto baixo, uma correntinha. No próximo quadradinho, faço três pontos altos. Eu vou fazer aqui, daí eu já volto pra mostrar pra vocês, como que eu vou fazer aqui nessa... Dos pontos altos. Aqui, pessoal, nós fizemos aqui na parte reta, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, fiz uma correntinha, um ponto baixo. Fiz uma correntinha de espaço. Aí, eu venho aqui nesse... Onde a gente fez o lequezinho, né? Vou fazer um ponto baixo. E agora, aqui, eu vou fazer ponto picô. Então, eu fiz um ponto baixo, três correntinhas. Pego nas duas alcinhas. E faço um picôzinho. Aí, aqui, eu pulo um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pego nas duas alcinhas. E faço um picôzinho. Pulo esse próximo ponto alto, no próximo. E vou fazendo assim. Três correntinhas. Pego nas duas alcinhas. E faço um picôzinho. Pulo esse ponto alto no próximo. Então, eu vou fazendo assim por toda essa parte reta aqui. Os pontos altos, né? Aí, quando eu chegar aqui... Eu vou fazer igual eu fiz aqui. Esse... Então, tá ficando assim, pessoal. Na sua... Aqui não dá pra me estender muito bem. Tá ficando assim. Aqui, eu fiz os bicos aqui, né? Então, acho que daí eu preciso entender, né, pessoal? Como é que eu fiz. Aí, eu vou gravar o próximo vídeo. Pra mim gravar a redinha ali na... Nesse modelo, como é que eu faço. Então, eu espero que vocês tenham entendido minha explicação. Como é que eu fiz esse tapete, né? E gostaria que vocês se inscrevessem no canal. Acionasse ali as notificações. E até o próximo vídeo, pessoal. E aí, eu vou escrever aqui.